O que é a mina congelada? O que é a mina congelada? O que é a mina congelada? Muito perigoso. Obrigada, Adrian. Tomaremos cuidado. As portas são bem pesadas. Você precisará ficar bem maior para abrir. Eu vou buscar o tempo que eu vou estar aí. Não! Tente abrir a porta agora! Tá bem bacana! Continua assim, Neck! Beleza! Tão forte! Esse é o Neck que eu conheço! Gelo é legal! Tá bonito! Interessante! Vai cair! É... Tão forte! 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 Por aí Não sei não, hein Perdi meu gelo todo Ah, não Vamos lá Aí Fazer um estábulo Onde ele está também Ops Olha que viado, cara É Tá massa E agora Cadê botão, cara? Cadê? Ah, tá Saki Boa Boa Só atropelando a salsinha Curti Aí Tô apanhando pra caramba Aí Caramba, velho Ah, peraí Vamos lá Vamos lá Esse lugar está com o cara de que vai ter um Um boss aí, hein Que isso? Que isso? É Agora Agora eu vou ter que deixar meu gelinho pra trás Olha lá Olha os viados de flash, olha Nossa É quem foi que teve a ideia de porra Esse cara com flecha no jogo Não Toma, então Toma, então Ah, tá Aqui Abre o lio Anto de lá Agora eu posso congelar as correntes Não Acho que não, hein Tá Tá Não está dando certo Ah Hoje Ah, não Vou contar uma coisa pra vocês Cuidado, velho Cuidado Bacana Cadê o da flash? Tem gelo, tem gelo Beleza Tudo nos conformes E Continua Ai Os goblins derrubaram a ponte É, eu percebi Ah, mas tem uma parada de Espera, transporte ali E E como é que vocês estão do lado de lá Se os caras derrubaram a ponte? Valeu, pessoal Ah, vai entender, né E aí, galera Chegamos no final do capítulo 3.3 E o próximo 3.4 Que deve ser o último capítulo Do capítulo 3, né Então Continuamos no próximo vídeo Valeu Bá ibre Bá Bá Tchau.